Na verdade, essa parceria já vem de muitos anos, é uma parceria de longa data. Nossa cooperativa já vem fazendo parte desse evento há muitos e muitos anos. Essa parceria surgiu para a nossa cooperativa entender a importância desse evento para a região norte. Por ser uma das maiores festas da região norte do nosso país, nossa cooperativa entendeu que era muito importante fazer parte desse evento. Essa parceria traz muito retorno para a nossa cooperativa a curto, médio e a longo prazo. A gente vem aqui durante a festa, trabalha, oferece nossos produtos e serviços. E depois da festa, depois que a festa acaba, nós passamos o resto do ano colhendo os frutos que a festa traz para a nossa região e para a nossa cooperativa. Nós já estamos nos preparando com linhas de crédito especiais para que a gente possa trabalhar aqui na festa. Nós teremos linhas de crédito rural, linha de crédito comercial, financiamento de veículo, placas solares. Nós teremos linhas específicas para atender aqui, nós teremos uma linha especial para a festa. Então nós estamos esperando muitos novos negócios para os nossos cooperados. E também esperamos trazer muitas novas pessoas para que façam parte da nossa cooperativa. Então a nossa expectativa está a mil.